Olá, meus seguidores e meus perseguidores. Como eu tinha prometido para vocês, eu viazei, passei meu aniversário lá em Santa Catarina e gravei toda a minha cidade. Gravei as praias, gravei o centro histórico, gravei o mercado municipal, gravei a rua que eu nasci, gravei alguma coisa na casa da minha mãe, gravei o empadão para vocês e agora eu vou passar um pouquinho de tudo para vocês. Gravei o bar floricultura de um amigo meu que é muito charmoso. Espero que vocês curtam muito esse vídeo, comentem muito, porque esse vídeo conta um pedacinho da minha história, tá bom, gente? Agora assistam do começo ao fim, comentem muito aqui embaixo e me deixem aquele like do amor. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mercado Municipal. Tchau. Aqui é bem o finalzinho da ilha mesmo, bem o finalzinho da ilha. Isso aqui é um pouco distante da casa da minha mãe. Você pega o carro, pega uma BRzinha, anda uns 20 minutos de carro e chega até aqui, ao outro lado da ilha. Depois eu vou mostrar a parte onde tem as mansões. É bem legal aqui. É bem, bem legal aqui. Aqui é o resto da Praia Grande que eu tinha falado para vocês. Lá é a Casa da Pedra, a famosa Casa da Pedra. Aquela casa foi construída dentro da pedra quando era permitido. Agora não é mais permitido. A Capitania e o Ibama proibiram. Falavam que nos anos 80 aquela casa era do Silvio Santos. Aquela casa é imensa. Ela é construída todo dentro da pedra. Isso aqui no verão fica lotado de gente. Você não acha um lugar para colocar uma cadeira. E esse mar não é tão agitado do jeito que está. Ele é mais calmo no verão. Hoje é porque está muito frio aqui. Mas muito frio, muito frio, muito frio. Quase por temperatura negativa. E está ventando muito. Aí o mar está agitado. Mas ele é mais uma marola assim com poucas ondas. E é muito cristalino, muito verde. Muito, muito, muito caribenha esse mar. Aqui é o resto da Praia Grande. E depois, e para lá como eu filmei há pouco, é a Praia do Orivino. Que vai dar para Joinville. Depois eu vou voltando por dentro da ilha. E vou mostrando o resto das praias da cidadezinha para vocês. Mas essa aqui é a praia que eu mais gosto de vir no verão. Apesar de ser terrível para achar um lugar para você colocar uma cadeira. É o lugar que tem mais gente bonita no verão aqui na ilha. E o lugar mais agitado. Ali onde está passando aqueles carros. É cheio de barzinho, de balada. Isso aqui é uma loucura no verão. Uma loucura. São Francisco do Sul. Tá bom? Eu vou filmar uma outra parte para vocês. Abre isso. Aqui eu estou fazendo a blogueira. Não fale. Isso aqui chama prainha, né? Aqui é a prainha. Aqui é onde os surfistas que morrem na cidade são cremados. Eles são cremados e é feita uma cerimônia. Eles são jogados, jogados não, depositados nessa praia. Inclusive eu tenho um primo que foi cremado e foi feita uma cerimônia aqui. Essa praia é a coisa mais linda. Coisa mais linda. Chama prainha. Prainha dos surfistas. Aí aqui tem um centrinho de gastronomia. Tem restaurantezinho. Só que agora é inverno, né? Tá vazio. Nossa. Oi, oi, oi. Para aí, Bebel. Sossega. Você veio pra fazer vlog, não pra galinhar. Tem um cachorro lindo, solto. E o povo tudo olhando pra mim e perguntando o que essa louca loira tá filmando e falando. Já estão achando que eu sou alguma celebridade. Porque aqui é cidade pequena. Eles não podem ver alguém filmando nada. Eles ficam achando que a gente é louca. E a gente é louca, né? E é isso. Depois eu vou mais na beira-mar, que eu vim comprar um sorvete pra minha mãe. E eu mostro pra vocês, tá bom? Olha que delícia, gente. Eu entrei sem máscara. A menina do bar quase me matou. Mas é isso aí. Depois eu vou filmar... Como é no lugar que a gente vai? Na Enseada. Tá bom? Oi, aqui é a prainha. Prainha. A praia atrás do monte é a Praia Grande. Onde ficou a casa que eu falei que era do Silvio Santos. E aqui é a prainha. Eu acho que eu já tinha falado pra vocês. É onde os surfistas surfam. Tem campeonato de surf. Os meninos que falecem são cremados. E são depositados ao mar aqui. Eu tenho um primo que aconteceu isso. Esse lugar também é incrível. Isso aqui também é intransitável no verão. É muito lotado. É um lugar belíssimo, belíssimo. Agora tá muito frio aqui. O pessoalzinho tá ali comendo, tomando um chopizinho, um açaí. Mas é o pessoal que vem de Joinville, que tem as casas aqui. Aquelas casas bonitas que eu mostrei aqui pra vocês. E o pessoal vem pra cá no final de semana, fica aqui. Mas tá muito frio hoje. Muito frio. Deve estar uns dois graus aqui. Tá muito gelado, muito gelado. Chama Prainha. É um dos lugares também muito, muito badalados e muito conhecidos. Aqui em São Francisco do Sul. Eu tava tomando um sorvetinho. Coragem, meu nariz congelou. Tá muito frio aqui, gente. Aqui é a praia da Enseada. Deixa eu parar pra não tremer tanto. E ela vai até lá, ó. Lá no final onde tem o pôr do sol, lá o sol. Chama Praia do Batuba e Praia do Itaguaçu. Tudo isso aqui é praia, ó. Tudo isso aqui é praia, praia. Tudo isso aqui fica lotado no verão. Tudo, 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 tudo. Aqui o mar é bem mais calmo e bem mais azulzinho. Se você perceber, é que eu não vou descer ali porque tá molhado. E lá atrás, lá atrás tem uma praia que chama Praia do Mole. Que tem a Petrobras. Isso aqui é imenso. Isso aqui também fica lotadíssimo no verão. Lotadíssimo, lotadíssimo. Essas pedras de contenção que tem aqui, porque tem muita ressaca. Que o mar, quando tá muito agitado, ele sobe aqui e vem parar aqui na avenida. Aqui tem umas casas maravilhosas, ó. Umas casas gigantes. Esse lugar aqui, essa parte aqui, chama Avenida Atlântica. É como se fosse a Avenida Atlântica de Camboriú. Isso aqui fica lotado no verão. Lotado, lotado, lotado. Esse lugar é incrível. Quem tiver a oportunidade de conhecer a ilha de São Francisco do Sul, que venha. Porque é um lugar mágico. Não é porque eu nasci aqui, não. É um lugar mágico, esse lugar. Mágico, mágico, mágico. Olha só. Ó, Praia da Enseada. Deve estar, deixa eu ver no meu relógio agora. Deve estar uns 3 graus aqui. Tá muito frio, gente. Muito, 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 muito frio. E tá um vento absurdo do mar. Depois eu vou levar vocês lá no final. Lá naquele final, ó. Lá chama Itaguaçu. Vou pegar o carro e vou levar vocês lá. É um paraíso. É um paraíso, um paraíso, um paraíso, um paraíso. Paraíso escondidinho em Santa Catarina. Que vale muito a pena conhecer. Muito a pena. Mágico, 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 Mágico. Mágico, 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 Mágico. Mágico, 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 M Isso deu tudo o que tinha que dar, né? Meu Deus, nossa, uma praia cheia. Era uma praia gostosa. Era cheia de gente. Foi no verão, na última vez que eu vim, tinha bastante gente. Muito bom, é isso? Vai com paulas. Aqui esse hotel tutorial. Olha, mãe. Umidade. Outro Outro Ataxada, café é qual? Como é que é? Como é que é? Não, tem um outro nome verdoso. Dedo Verde Café com Planta. Como é que chama aqui, Tiago? Dedo Verde. Aqui é o Dedo Verde. É um... Floricultura barra café? É, café com planta. Café com planta, de um amigo da minha família. É um casario antigo dos anos. Isso aqui eu acho que é de início de 1800, 1800. É, 1800. Aí aqui em cima ele fez, no mezanino, ele... Ele veve, que é muito bacana. E aqui é o Café, olha que interessante. Não vou invadir sua privacidade não, Tiago. Só vou mostrar a escada. E a escada... Muito bonitinha. Bem na ladeira da igreja. Chama Dedo Verde. Se vier a São Francisco, por favor, passem aqui. Obrigado, Tiago. Espera aí que eu tô filmando. Aqui é o ateliê da minha irmã. Agora eu confecciono as bonecas dela. Ela é bonequeira, faz boneca de pano. E dá aula de boneca. Aqui é numa parte da casa dela. É bem legal as coisas que ela faz. Aqui em casa o povo todo é prendado. Aqui tem uma piscina. Mas tá... Tá parada a causa do inverno. Essa piscina é bem grande. A gente faz as festas de Natal, de Réveillon. Mas ela tá parada. Porque tá muito frio, né? Então ela tá suja. É bem grande. Eu já postei ela no verão. É bem gostoso aqui no fundo da casa. E aqui é o ateliêzinho. De bonecas. Eu falei que ia mostrar um pouquinho de tudo. Mas é bem legal. Tem umas bonecas no meu quarto lá em São Paulo. Que foi ela que fez.